Meu nome é Juninho, tenho 6 anos, minha mãe se chama Sirlei, tem 32 anos e eu gostaria de mandar um recado. Muita saúde pra ela, que Deus abençoe ela, que ela possa ter uma boa vida pela frente. É que eu gosto muito dela, pra mim demais. Vem aqui pra deixar os Felizes Dias das Mães. Um beijão! O que eu gosto mais da minha mãe é que ela é legal, ela é gentil, ela me ensina como ajudar ao próximo, me ensina um monte de coisas boas. Ela me ajuda a fazer o dever de casa. A minha infância é muito diferente da infância que minha mãe já teve. O pai dela, ela era criança, ele morreu quando ela tinha uns 8, 6 anos. Daí, a avó teve que cuidar de 12 filhos e eles tinham que trabalhar desde pequenininhos. Por isso eu admiro muito você, mamãe, por seu esforço e seu carinho. Agora, mãe, você merece muita coisa boa nessa vida. Muita paz, muito amor, muito carinho. Te amo, te amo, te amo, mãe. Eu gosto de você. Participar de qualquer momento da minha mãe, pra mim, é fenomenal. Afinal, ela esteve em todos os momentos da minha vida. Aniversário, dias ruins, dor de barriga, febre, comemoração, viagem. Então, pra eu poder agora retribuir pra ela, é simplesmente fantástico, né? Minha mãe, pra mim, é minha mãe. É meu exemplo de mulher, é quem eu quero ser um dia. É a mulher mais linda do mundo, acho que não só pra mim, pra todo mundo. Mas é guerreira, batalhadora, profissional, inteligente, dedicada, que supera tudo que aparece na vida dela. Que me ajuda a superar também, que tem uma sabedoria impressionante. Consegue me guiar desde as minhas primeiras perdas até as conquistas mais bonitas que eu tive. Sempre que eu olho pra trás, é ela que tá ali. Uma vez, quando eu tinha 7 anos de idade, eu queria ir a pé pra escola sozinha. E aí, eu achando que tava sozinha, indo pra escola, que era um quarteirão de casa. E aí, um dia, ela me conta pra mim que, na verdade, ela tava espionando de alguns passos atrás pra ver como é que eu tava indo. Então, ela é isso pra mim, é aquela que tá sempre olhando pra ver se acontece alguma coisa. Que se eu cair, ela estaria atrás pra me segurar. Então, o engraçado é que tudo que eu falo que é engraçado nela, eu descobri que eu também tenho, né? Achava que ela era muito criteriosa comigo quando criança e agora, trabalhando com criança, descobri que eu sou igualzinha a ela. Achava que ela tinha muitas regras, que era tudo muito certinho e eu percebi que tô fazendo exatamente igual. E, na verdade, fico feliz em fazer igual porque deu certo e eu acho que é esse exemplo que eu tenho que seguir mesmo. Mãe, eu te amo muito. Obrigada por tudo. Feliz dia das mães. Mas dia das mães não é só hoje, são todos os dias que você teve comigo, tá bom? Mãe, te amo muito. Eu gosto do seu jeito. Você é carinhosa, é... Ah, você é engraçada, extrovertida. Sempre assim que a gente tem alguma dúvida, ela procura resolver algum problema também. A mãe participa muito da minha vida, até demais até, porque qualquer coisa que acontece na escola, alguma coisa que eu faço lá de errado, já tá sabendo. Então, tô pedindo aqui pra eu fazer uma promessa pra você, não vou mais desobedecer você. Só, não vou, não vou comprometer muito. Ah, mas no fundo, sim, no fundo do meu coração, eu queria deixar uma mensagem pra você que eu te amo muito. Que você continue assim com o seu jeito extrovertido. Muito legal. Um beijo pra você, mãe. O que eu mais admiro da minha mãe é que ela é legal, ajuda a fazer o dever de casa, ensina a fazer comida. E isso eu acho legal. Minha mãe é vitoriosa e faz tudo que a gente precisa. Queria prometer que eu nunca mais vou desobedecer o ser. Não vou brigar com o meu irmão mais e deixar uma mensagem pra ela que eu amo muito ela. Um feliz dia das mães pra ela. Beijo, te amo. Mãe, fui convidada pra dar um depoimento a seu respeito. Eu tava aqui pensando nos nossos sábados à tarde, quando eu e minhas amigas, a gente se reunia em casa pra se preparar pra balada, né? Na época era baile. A gente se arrumava, ficava contando sobre os namoricos, as ideias. Tomando sol e você sempre com a gente, orientando, aquele papo macio. E no fundo, no fundo, toda noite a gente acabava fazendo o que você tinha orientado. Naquela conversa com quem não quer nada. E você se tornou a grande paixão de muitas amigas e minhas. Porque você é realmente uma mãe. Mãe tem que ser assim, né? Presente, atenta, olhando no olho, vendo se tá tudo certo. Pedir licença e permissão pros meus irmãos, então em nome deles e meu, eu devo dizer. Não tinha como dar errado. Não com você sendo nossa mãe. Muito obrigada pela atenção, o carinho, estar sempre presente. Muito obrigada por você existir. Eu e meus irmãos combinamos que nós vamos seguir você eternamente nessa vida e em qualquer outra que exista. Beijo. Minha mãe, ela é extrovertida, divertida, brincalhona, é uma ótima dona de casa. É uma mãe perfeita, resumindo. Ela faz curso de enfermagem. Minha mãe é uma aluna muito estudiosa. Tanto que ela foi uma das seis que não foi reprovada. Foi a que tirou a nota mais alta. Quando eu crescer, eu quero ser que nem ela. Dedicada. Assim. Minha mãe, tipo, é intuição feminina, mas a dela é especial. Ela sempre sabe se eu estou triste, se eu estou feliz, se eu estou cansada, doente, tudo. Ela sempre vem conversar comigo, se eu estou fazendo alguma coisa errada ou não, se eu estou sendo muito dedicada na escola, se eu estou muito no computador. E agora eu quero deixar meu carinho, meu beijo, meu abraço. E eu quero que vocês saibam que eu te amo muito, de verdade. E que eu nunca vou deixar de te chamar. Você é muito especial para mim, mãe. Então, feliz dia das mães e que Deus te abençoe. Tchau.